O esporte caiu de divisão, vai jogar a Série B no ano que vem. Chapeco Mendes também já caiu. As últimas duas vagas estão para ser definidas, o Cuiabá não quer estar lá. Esse canteco aqui na esquerda, lançamento na área, sai o meu goleiro, toque no travessão, a bola falta na área, GOOOOOOOL! A van em Peru é do Cuiabá! Esse canteco fechado na primeira trave, complica tudo para ter pesado o Palmeiras! Esse canteco quadrado por Rafael Gavá na primeira trave para a Gêneson! Ele quase na linha do gol, toca de cabeça, a bola sobe, vai no travessão, após ter ganhado na dividida com o Vinícius, depois de tocar no travessão, a bola pinga no gramado, sobe na linha da pequena, ele aparece já no inferior. Jogador que esteve no Palmeiras nessa temporada, ele mete a cabeça na bola e coloca ela no meio do gol do Vinícius! O Cuiabá diminui na marca dos 37 minutos do primeiro tempo, 37, etapa inicial! E o placar no futebol, o Globo CBN, sai mal Palmeiras, vem o Cuiabá, gava para a Cresson, amiga do Vinícius! Bate, pega, Vinícius! Em um minuto muda tudo. O Palmeiras estava ganhando por 2 a 0, tomou um gol de escanteio e quase tomou o segundo numa saída de bolecada. Cuiabá 1, Palmeiras 2, Leonardo. E foram alguns vacilos, né, Moura? Quando o Gava bateu o escanteio, o Gêneson conseguiu cabecear entre três marcadores do Palmeiras. O Vítor Luiz...